É meus amigos, parceria da DAFRA com a TVS, chegou ao fim e nesse vídeo a gente vai discutir tudo de uma forma mais simples e mais rápida aqui pra vocês, sem ficar muito especulando, porque você sabe que vídeo na hora do almoço é jogo rápido. Vem comigo e bora! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Garage Notícias. Eu sou o Mali, gente, é o seguinte, 19, nunca foi 20. Vamos hoje falar da TVS que saiu da jogada segundo a DAFRA. A DAFRA anunciou hoje, dia 12, na verdade, ela anunciou que as suas operações com a TVS chegariam ao fim, então não está sendo fabricado já tem uns dias já as motos da TVS pela DAFRA aqui no Brasil. Ou seja, a DAFRA agora rompeu mais de 14 anos de parceria com a TVS e agora, pelo jeito, abre mais margem pra que a TVS venha no futuro com mais força do que a gente imagina. A gente vai discutir tudo nesse vídeo, beleza? E se você for comprar sua moto, o Corretor Santana aqui na descrição tem o link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá e fala que veio pelo Garage Notícias, beleza? Então bora! Bom, cá estamos nós no site Motul e aqui já começa. A DAFRA encerra a parceria com a TVS no Brasil, o foco será com a SIN YAM Motors de Taiwan. Lembrando que a DAFRA, ela monta mais do que só uma empresa no seu polo industrial, ela monta Royal Enfield, ainda monta a Bajagem. Mas agora a TVS vai sair da jogada e com foco agora na SIN YAM Motors, a SIN lá de Taiwan, com seus modelos que são os modelos mais interessantes do que o outro. Tem muita gente que gosta dos modelos da SIN e aqui no Brasil, com toda certeza, vai continuar sendo um sucesso e novos modelos que virão no futuro, que a gente vai discutir já já, tá bom? A empresa diz que já não fabrica mais a linha Apache em sua planta em Manaus e a marca brasileira promete lançamentos da SIN em 2024, tá? Já que a gente vai discutir mais sobre possível lançamento, segundo a nossa fonte aí, que foi o Biomotor, beleza? A DAFRA anunciou quarta-feira, dia 13 de março, foi hoje então, né? A DAFRA anunciou hoje, dia 13 de março, o encerramento da sua parceria com a gigante indiana TVS, iniciada em 2010. Relação rendeu mais de 40 mil unidades nesses 14 anos. Em um primeiro momento, não se sabe se isso indica uma operação própria da TVS no Brasil. E lembrando que a marca também fornece a Sport 110 para o aplicativo da Motor. A marca que eles estão falando é a TVS, segundo essa moto lá da Motor. E o que isso quer dizer, meus amigos? Foram 40 anos de vendas de um produto TVS aqui no Brasil pela DAFRA. Então, foram mais de 40 mil unidades no decorrer desses anos. E a gente sabe que o pós-venda da DAFRA sempre deixou um pouco a desejar, né? Sempre teve ali uma demora a mais, um preço de peças mais elevados. Então, a gente já fica meio assim, né? Só de... é por isso que eu falo, né? Quando você for comprar uma moto, só por ser DAFRA, você tem que pensar duas vezes. E agora é isso que está acontecendo, beleza? E em comunicado enviado ao motor, a DAFRA explicou que como ficará o pós-venda. Aqui é o ponto que eu quero chegar para vocês. Que eles falam uma coisa, mas a lei obriga eles a fazer. Então, vamos ver isso aqui, tá? A DAFRA explicou como ficará o pós-venda. Com o apoio da TVS e em respeito aos clientes, o modelo Apache RTR 150 e Apache RTR 200. E a DAFRA continuará proporcionando em sua rede de concessionários os atendimentos de garantia e de peças e serviços aos proprietários dessa motocicleta de sem empresa. Bom, vamos lá. É aqui que me pega isso daí. Por quê? Eles falam que é em consideração aos clientes, né? Que dá a entender que a empresa pensando neles, ó, a gente está parando as operações, mas nós vamos continuar porque nós vendemos 40 mil unidades. Então, vamos fazer isso para não deixar ninguém ali sem peça e tudo mais. Essa é a imagem que passa disso tudo. Mas, na verdade, pessoal, tudo isso que eles estão falando não é mais do que obrigação deles, porque temos lei que fazem com que eles forneçam ainda peças por, no mínimo, 5 anos. Eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só, estamos no site oficial do Senado e aqui é ainda quando era uma proposta, mas foi aprovado isso daqui, tá? E aqui já começa. Fabricantes podem ser obrigados a repor até 5 anos após o fim da produção. E aqui embaixo explica mais, tá? Os consumidores brasileiros poderão ter garantia de reposição de peça por mais tempo. É o que determina o projeto de lei da PL. Vocês vão deixar aqui embaixo, tá? Então, o texto obriga os fabricantes e importadores de produtos a manterem a oferta de componentes e peças de reposição mesmo depois de acessar de produção ou importação por um prazo mínimo de 5 anos. E aqui embaixo, olha só. O período razoável de tempo que se refere ao comando do consumirista depende do ramo da indústria no qual está inserido o fornecedor do produto, mas não deve ser inferior ao prazo mínimo de 5 anos, oferecendo peças de reposição sob pena de gerar dano ao consumidor em virtude do desatendimento em seu direito. Beleza? Então, provei pra vocês que não tem nada assim de boa vizinhança, não tem nada, nenhuma... Enfim, né, pessoal? Vocês entenderam que eles estão fazendo mais que obrigação deles. Afinal de contas, meus amigos, foram mais de 10 anos. Foram um total de 40 mil unidades, mais de 40 mil unidades que eles venderam no decorrer desse tempo. Teve promoção que eu já trouxe aqui pra vocês. Então, muita gente comprou e eles vêm pensando no consumidor. Então, isso aí tem lei pra isso, beleza? Outra coisa também que a galera tá falando é a respeito da TVS, que isso abre uma brecha, né? Uma brecha não, né? Meio que confirma, entre aspas, que agora a TVS chegará ao Brasil por cooperação própria. Isso quer dizer que ela tá tirando o seu vínculo com a DAFRA pra ligeiramente, no futuro, vir com a sua própria operação aqui pro Brasil. E aquele papo de que poderia vir primeiramente pelo motor montando seus modelos lá em Manaus, né? Porque a motor, ela tem uma fábrica bem preparada pra isso. Então, aquele boato que saiu um tempo atrás, agora ganhou muita força. Isso realmente pode ser vantajoso pra TVS no longo prazo, se a gente parar pra pensar nesse quesito. Falando em TVS também, nós estamos esperando só pra ver o Apache RT-R310 aqui no Brasil, mas ainda não temos confirmação de nada. Não sabemos se isso realmente vai acontecer no futuro, beleza? Voltando a falar da Sim, né? A Sim Young Motors de Taiwan. Temos agora um novo modelo que pode entrar, meio que pra tapar o buraco, que a DAFRA vai deixar com a Apache RT-R200, que é nada mais, nada menos do que a NHX 190. Essa moto que tá aparecendo na tela pra vocês agora, eu achei esse trailer na internet. Então, tô mostrando aí pra vocês com todas as imagens, todos os detalhes. E se vocês quiserem um vídeo naquela pegada cismada que eu faço, aquela edição topíssima, só deixar aqui no comentário, escreva Eu Quero. E também, eu prefiro, eu preciso, né? Que você deixe o seu like, compartilhe pro seu amigo pra ele ficar por dentro de tudo o que tá acontecendo, principalmente se ele quiser comprar uma DAFRA. Agora, eu quero ver como é que as lojas que tem Apache RT-R200 ainda no seu modal ali, pra entregar, né, no seu estoque, o que eles vão fazer com esses modelos lá agora. Porque agora, essa notícia vai se espalhar e vai complicar muita gente, né? Infelizmente, tudo é ciclo. E como podemos ver, o ciclo da TVS com a DAFRA chegou ao fim. Mas eu quero que você comente aqui embaixo o que você achou de tudo isso e compartilhe. Fechou? Lembrando que segura o corretor Santana aqui na descrição o link direto do WhatsApp dele, beleza? Então é isso, pessoal. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe pra geral. Beijo no coração e tchau!